A arte de rua está em exposição em Campinas, um estilo que combina cores, formas, mas que além de paredes e muros, usa materiais descartáveis, que em vez de lixo, se transformam em verdadeiras obras. Galeria Perímetro Urbano, um lugar que abre espaço para street art aqui em Campinas. A composição de cores ganha forma e identidade com o traço cuidadoso dos artistas. As paredes quebradas recebem pinturas coloridas. Até mesmo as velhas chuteiras penduradas ficaram com um visual mais moderno. O cenário que retrata a arte de rua das grandes metrópoles, abriu espaço para 17 novos artistas que compõem a mostra Quintal de Rua. Por aqui, é possível encontrar desenhos como o do artista Plástico e o Ferreira, que transformou uma caldeira de usina em obra de arte. É um personagem, esse personagem se chama híbrido, devido a ele ser metade homem, metade máquina, né? Isso realmente é uma ilusão à vida que a gente leva. O dia a dia nosso, a correria, o trabalho, as máscaras, no sentido de estar sempre se comunicando, estar sempre tendo um convívio com as pessoas. Seriam as máscaras ali que estão sendo representadas. Logo na entrada da galeria, encontramos diversas obras que foram influenciadas pela arte de rua. Este latão de leite, por exemplo, muito comum nas fazendas, era uma peça perdida, mas que ganhou um novo visual. Assim como o violão, que ficou todo estilizado, e também este telefone antigo. E é isso que aconteceu com outros objetos que compõem a mostra. A ideia é pegar exatamente isso. Coisas que seriam, na maior parte das vezes, realmente descartado. Não seriam materiais recicláveis, assim. São materiais de polona, por exemplo. Material que não dá para reutilizar, no sentido de transformar esse material, de dissolver esse material e criar outro tipo de material, você não consegue. E de onde vem tanta inspiração para ousar nas cores e criar pinturas, digamos? Tão psicodélicas, o artista explica. Eu tenho umas músicas mais instrumentais, que incentivam a minha criatividade. Eu utilizo muito elas para pintar. Na verdade, quando você trabalha com arte, tudo para você é uma boa referência. A sombra de uma árvore que está projetando agora ali é uma referência. E você começa a abrir outra percepção da vida, das coisas. E é nessa mistura de influências e com uma simples lata de spray de tinta nas mãos, que qualquer objeto velho ganha um novo visual e volta a ficar novo. A Galeria Perímetro Urbano fica na rua Emílio Ribas, número 448, no Cambuí. A exposição é permanente e o ingresso custa R$ 5,00. E ainda temos uma entrevista. Para que você faça um vídeo, não tenha umamış no canal. Saquem. E aí o vaso está naquela época. Saquem. Vamos fazer uma entrevista. Estamos no canal e ativem a expressão.